E agora o assunto é aromaterapia, mas nós vamos falar de um ramo bem específico dessa arte. Vamos falar de aromaterapia na cozinha. Será que é possível utilizar dos aromas na alimentação, em pratos especiais e obter benefícios, tal como quando a gente usa os óleos essenciais? Para falar sobre isso, Fátima Medina, que além de numeróloga, é aromaterapeuta aqui com a gente. Bom dia, Fátima! Bom dia, Edu, bom dia a todo mundo que está aí ouvindo. Quando você falou para mim, me convidou para conversar, falar de assuntos diferentes, além da numerologia, eu confesso para você que eu parei e pensei, e eu estava na minha cozinha com meu marido, a minha filha, e ela falou, mãe, aromaterapia na cozinha, não é o que nós estamos fazendo? Eu falei, poxa, é verdade. Porque eu tenho formação também em florais de especiarias. Falei, olha só, como o Edu, ele tem uma alma visionária, né? Porque você teve uma intuição, acredito que sim, e é um assunto que estava na minha gaveta, estava engavetado, sabe? Vamos tirar da gaveta. É, é floral de especiarias, porque o que são especiarias, né? As especiarias foram o nosso tesouro que veio, teve aquele, sabe aquela historiezinha que veio das Índias, pegou o caminho errado, veio aqui, trouxeram todas as especiarias, todos os temperos para a gente, de uma obra do destino, será? Aham. Não é? Então, assim, eu como aromaterapeuta, eu tenho o cuidado de não utilizar o óleo essencial desse jeito, ingerindo, tá? Tá. Porque não é ingerindo o sapinho, é tomando, né, tomando o óleo essencial, porque nós temos no fígado, ele não consegue, né, metabolizar, muito obrigada, metabolizar o óleo essencial, né, as moléculas do óleo essencial, mas de uma outra maneira a gente pode usar, sim. Então, gente, quando a gente fala de aromaterapia na culinária, não é utilizando o óleo essencial para ingerir essa forma, não. Dessa maneira, não, não. Isso aqui é só uso externo, né, Fátima? Sim, sim. Sim, a gente, e tem algumas técnicas que eu sei fazer também, mas assim, como a gente sempre fala, procura um aromaterapeuta para utilizar de uma maneira eficaz, né, para não trazer efeitos colaterais. Mas assim, voltando a falar da aromaterapia na cozinha. Edu, aromaterapia, ela só, ela engloba tudo que eu sinto cheiro. O seu perfume, hoje, quando você chegou, eu falei, nossa, que menino cheiroso. Isso é uma aromaterapia, porque o seu perfume remete, ele entra pelas minhas marinas, ele vai para o nosso sistema alímico, onde tem a memória sensorial, né? Então, eu lembro de coisas com o seu perfume. Então, eu lembro de coisas com o perfume da manhã, da que está aqui, que eu queria tanto conhecê-la, sabe? E eu sinto o perfume dela, eu sinto o perfume, é quando a gente fala, nossa, que perfume bom. Isso é uma aromaterapia, tá? O que é o perfume? É sentir o cheiro. O cheiro, a sensação que aquilo nos causa, né? Isso, tudo. Você vai na casa da vovó, ela está fazendo uma sopa de feijão. Isso é uma aromaterapia, porque você vai guardar isso no seu subconsciente, sabendo que o aconchego da casa da vovó teve sopinha de feijão, e etc, e assim vai, né? O que difere? O que difere quando a gente fala aromaterapia, aromacologia, mas isso são termos de quando você estuda o uso dos óleos essenciais. E qual que é a diferença da aromaterapia para a aromacologia e aromatologia? Aromacologia, com CO, ela é esse estudo das emoções, né? Eu até tenho umas cartinhas que eu trabalho no consultório, eu trabalho primeiro com aromacologia, que seria a psicomaterapia. Então, você sente o cheiro do óleo essencial, sente o cheiro das velhinhas aromáticas, sente o cheiro do vapor, né? O óleo essencial, e o que te remete? Isso é aromacologia. A aromatologia é o estudo da química dos óleos, né? Então, é assim, a diferença de uma lavanda, de um lavandinho, de uma laranja doce, de uma laranja azeda, tudo isso é uma aromatologia, a gente sabe, pela nomenclatura da química dos óleos, né? Então, essa é a diferença. Mas, isso assim, não precisa ficar querendo saber esses termos, mas hoje nós vamos falar sobre a emoção. Vamos falar sobre isso? Vamos, vamos. E como utilizar, então, na cozinha, né? Que a gente falou para as pessoas que dá para usar, mas já já a Fátima vai explicar como. Sim, sim. Quando eu quero colocar... Hoje nós vamos falar sobre lavanda, tá? Eu trouxe, porque a lavanda é um cheirinho, assim, neutro, que trabalha várias coisas, né, Edu? Não é assim que a gente... Todo mundo adora, né? E, assim, desde o cheiro do bebê, que sai da barriginha da mamãe, tanto quanto trabalhar a depressão, quando é um momento que eu estou fora de mim, eu não consigo mais fazer nada, a lavanda vem, te ergue. Então, eu posso usá-la desde o início da minha vida até um problema que eu não consigo resolver sozinha, tá? Então, hoje eu escolhi que a gente falasse sobre a lavanda, porque, assim, é muito fácil de encontrar, né? E se você pega na folhinha dela e já faz esse movimento da maceração delicada, porque ela é uma plantinha delicada, você já sente o aroma. Sim. E para que ela serve, Edu? Dentro da cozinha, você sabe? Na cozinha? Na cozinha, não. Você tem o óleo essencial. É, maravilhoso. Vamos trocar figurinhas aqui. Antidepressivo, ajuda... É o óleo considerado óleo da mulher, né? O óleo essencial da lavanda, que ajuda a regular os hormônios. A mulher tem problema com a menstruação excessiva ou que, de repente, né? Fica ali quando está chegando perto da menopausa com aqueles incômodos, né? E além de ser bom para harmonização, antidepressivo, né? Mas fica à vontade, vai contorçando. É legal, então. Nessa forma da flor, além dela ornamentar, que já traz esse prazer. Nossa! O cheirinho dela que ela passa, a frequência que ela passa. Olha só, Edu. Já calma, né? A gente olha a florzinha e dá uma calma. Então, lá no computador, eu optei, eu faço a leitura. Olha só, nessa aqui dos orixás, das deusas. E a Iemanjá, o que ela é? Esse é o assunto da mãe Eda, mas ela é a nossa grande mãe. Olha só, né? E foi o que o Edu falou. O óleo essencial de lavanda, ela nos remete à mãe. Então, é isso, né? É o cuidado, é o zelar. E sabe, Edu? Olha só como as coisas, tem uma sincronicidade entre nós dois, entre as pessoas que estão nos assistindo. no universo. Hoje, é um dia 25, que o somo me dá um 7. É um dia sensacional. Ele é espiritual. E de uma maneira que, é uma espiritualidade que a gente comprova. Não que a gente tenha que comprovar, mas assim, a gente sabe que existe. E no mês 4, então, eu organizo toda essa espiritualidade, através da aromaterapia, na cozinha, com esse cheirinho, já sabendo que tem toda essa sincronia, essa cor que ela é, é um violeta lindo, né? E eu somando, o 25 de 4, 2022, me dá um dia 15, que é um dia de família diferenciada. É como eu posso trabalhar com aromaterapia na cozinha, trazer a minha família de uma maneira diferente, trazendo a lavanda no meu tempero também. Além do cheiro, o sabor. O sabor da lavanda é tão gostoso quanto o aromado. Eu posso colocar um sorvete, tem sorvete de lavanda. Uma delícia. Tem, tem, eu posso colocar, não como, mas eu posso colocar na carne, eu posso colocar, de N variedades, né? N variedades, né? Muita variedade. Então, é assim, é assim que a gente usa o óleo essencial na cozinha, tá bom? Utilizando, então, a ervinha seca ou a florzinha. É, então, olha só. É chá, né? Para fazer. O chá. Esse aqui também, além do chá, você pode fazer, amacerar ela também. Olha só. E sentir o cheiro. E a cada, na folhinha, é uma parte do cérebro que é acionada, na sementinha, é outra parte. Então, assim, aromaterapia na cozinha, é isso que a gente faz, Edu. Trazer o aconchego das plantas, dos óleos, de tudo, de tudo que a natureza nos fornece, de uma maneira prazerosa. Existem outros temperos, né? Que a gente pode falar em outra ocasião, tá bom? A gente traz os outros temperos. Tudo que eu posso ter cheiro e sabor, ela é uma aromaterapia. Muito legal. E se você tem dúvidas sobre aromaterapia, sobre o uso de algum óleo essencial, qual é recomendado pra questão que você tá vivendo, pode mandar pra gente no WhatsApp. O código é 11, o número é 19-61-14-0628. Tá com dúvida de aromaterapia? Tá com problema? E de repente você quer saber, Fátima, qual que é o óleo que eu poderia utilizar pra tratar essa questão? Você conta pra gente a sua historinha. No WhatsApp, a produção vai colocar aqui na tela, e aí a Fátima vai te responder. Então, produção, quando tiver, pode soltar aqui pra gente, tá? Quando chegar qualquer comentário aí que nós vamos respondendo, tá? O WhatsApp tá aí na tela. 11-9-61-14-0628. Então, na cozinha, a gente utiliza dessa forma. Já o óleo sempre usa externo, né, Fátima? Usa externo. Eu, como aromaterapeuta, eu sei, eu quero, eu falo, só usamos externo, por quê? Porque já falamos do fígado, e etc. E tá, né? Mas tem outras maneiras, sim, de se usar, o óleo essencial não ingerido, mas, assim, dessa maneira, tem essa marca aqui, a gente nem tá fazendo propaganda deles, né, mas essa já vem pronta pra... Não, não, não. Esse é um óleo essencial, mas ele já é pronto, já é diluído, pra que você já coloque na pele, sem problema algum. Ah, então é um óleo que eu posso pôr na pele, sem ser concentrado com os outros, que eu precisaria pôr num creme, numa base, né? Sim, sim, sim. Legal. Assim, eu não tinha visto, não. Deixa eu ver. Esse pode ir direto na pele, então. Pode ir direto. Apesar que a lavanda pode, né? A lavanda, ela não tem restrições. A lavanda e a melaleuca não tem restrições, elas podem ir pra pele. Mas a gente não sabe quando o cliente tem muita... tem alergia, e... e... alguns... algumas marcas já fazem, já facilita a nossa vida, né? Mas eu digo pra vocês, não usem nada que não seja moderado. Mesmo a lavanda, que tem todos esses benefícios, usar assim com moderação, tá? Então, assim, a gente pega uma folhinha só e coloca no tempero. Porque senão, é uma briga de ressaltar qual o cheiro, qual é o aroma, qual é o sabor. Então, sempre moderado, tá? E do... E às vezes pode ficar enjoativo também, né? As especiarias são fortes, né? Se a gente coloca muito, né? Em excesso, pode não ficar legal. Agora, assim, esse óleo, você explicou que ele já vem diluidinho pra pôr na pele. Os que não vêm, qual que é a sugestão pra pessoa utilizar? Então, o óleo essencial, o uso do óleo essencial, menos é mais, é sempre mais, né? Então, eu sempre falo assim, pra uma medida de uma... uma colher de sopa, seja da... de qualquer carreador, uma gotinha só do óleo essencial e a gente passa. Eu gosto que possa ser na sola do pé, porque na sola do pé tem todos os nossos órgãos internos. Então, pelo pé, todo aquele benefício do que o órgão interno está precisando, ela é captada pela sola do pé. Muito bem. Vamos ver uma mensagem? Bom dia, Fafá e Edu. Sou super fã de vocês. Adoro vocês juntos na telinha. Obrigado, meu amor. É a Kátia de Oliveira. Beijo, Kátia. Qual a indicação pra dar força pra essa semana que teremos que mandar embora o que não nos cabe mais sem apego ou dor? Estamos numa semana de lua minguante, né? Semana pra mandar embora o que nos serve. Sem apego, sem dor, né? Vamos ter um eclipse aí em touro que fala de desapego, né? Rever os apegos. Qual o óleo que você indicaria, Fafá? Olha, a gente já tá falando de lavanda, né? Então, eu ia pegar aqui que tem a sugestão dos óleos, mas a lavanda ela já é uma uma ótima dica porque ela traz harmonia, ela traz auto-expensão e adaptabilidade. Olha que que palavra muito grande. Então, é assim, usando a lavanda, aproveita, vai lá, compra a plantinha, né? Além de ela ter uma cor maravilhosa de a transmutação, da transformação, que é violeta. Aqui nós temos a ametista, nós temos toda essa harmonia cromática pra trazer pra Cátia pra trazer pra Cátia que a lavanda hoje pra ela é um óleo essencial, é um cheiro bacana pra que ela tenha essa harmonia e esse desapego. Porque a lavanda, como a gente acha, ela dá colinho, ela dá colinho, mas ela foi pra frente. Como Iemanjá, como nessa carta é o signo de Virgem, é organização e vamos pra frente. E vou dizer uma coisa também, essa é uma semana que a gente está com bastante favorecimento pra trabalhar a espiritualidade, porque quatro astros estarão em feixes ressaltando essa energia. E a lavanda, pra mim, ela traz pra gente essa interiorização pra eu trabalhar o lato espiritual. Ela me prepara pra meditação, pra oração, pro ritual, ela põe a gente no estado de espírito, né? Sim, e olha o dia de hoje, 25, é o dia 7, é o dia propício pra que você entenda o que a espiritualidade quer dizer pra você. Como que eu vejo a minha espiritualidade? Senta, reflete-se, escuta a alma, a alma, ela é a melhor conselheira nesse dia de hoje. Muito bom! Fátima, quando você faz os atendimentos de numerologia, os mapas pras pessoas, você também dá uma indicaçãozinha de olho essencial? Uma indicaçãozona, porque eu adoro! olho essencial, e a gente, e utilizando essas ferramentas que a minha professora ela disponibilizou pra gente, né? Na época, dá muito certo. Então, assim, é uma bela dica, como eu disse, a gente tem, lá no mapa, tem quando a gente vê a nossa alma, que é a soma das nossas vogais, né? Então, dando essa dica, a própria cliente me dá a dica, já fica até mais fácil de indicar nas ondas essenciais. você que não fez ainda o seu mapa numerológico, fica a indicação de fazer com a Fátima, ela vai mostrar os desafios que você tem pra essa vida, as facilidades, qual é a sua missão de vida, de repente, também, a sua assinatura, como fazer, nome artístico ou nome profissional, quem é você, o mapa numerológico fala sobre tudo isso, aí tem uma parte de previsões, também, pra esse ciclo que você tá vivendo e também indicação de óleo, tá? Óleo que você pode utilizar aí pela Aroma Terapia. Pra você saber mais, siga a Fátima Medina no Instagram, arroba Crer e Crescer Terapia ou no WhatsApp, código 11, número 98655 7270 98655 7270 Manda sua mensagem, Fátima, quero fazer meu mapa numerológico e quero desconto. Ah, tem mesmo, sabe? Eu tô fazendo 50% de desconto pra quem fala que é daqui. Mas tem que falar, viu, galera? Tem que falar que é daqui, sim, sim, sim. É, pra ela saber. Então, código 11, número 98655 7270, Instagram, Crer e Crescer Terapia. Eu particularmente acho o mapa numerológico um excelente presente pra gente dar também, né, pra mães que estão tendo bebê, já entender como lidar com aquela alma, né, com aquela criança. Dia das mães, você também pode dar para a sua mãe, né, poder compreender, né, a fase que ela tá vivendo, né, a mãe cria os filhos, se dedica tanto pra criar os filhos, eu acho que chega uma hora que tem que focar mais nela, né, então você que já criou os seus filhos também, né, foque em você, se presenteie, né, pra poder entender, compreender, né, o que esperar nesse passado. Sim, e você sabendo qual mãe você tem, qual número de mãe você tem, né, você tem uma mãe 1, 2, 3, enfim, fica muito mais fácil pra gente olhar pra mamãe, lidar com ela. Excelente presente do dia das mães, presentei sua mãe aí com o mapa numerológico dela, são quantas páginas? 26 páginas. 26 páginas, né, um manual de instruções pra ela se entender e você também compreendê-la, né, Fátima, obrigado pelo bate-papo, sempre uma delícia. É um presente estar aqui, Zé Du, é um presente. Busquem a Fátima no Instagram aí pra pedir indicação de óleo essencial, informações sobre consultas, sobre atendimentos.